As palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras em relação a mim e as minhas relações políticas, são palavras que eu não aceito. Quais palavras? E palavras que eu não aceito. Quais são, presidente? Eu vou lhe dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. As minhas relações com o senador Renan Galheiros são relações conhecidas e são relações das quais eu em nenhum momento me arrependi. Quando o senhor fala e se refere a uma reunião na China, fruto da imaginação de alguns hebdomadários brasileiros, o senhor fala sem saber o que aconteceu. O senhor não é testemunha do que lá aconteceu. Tudo aquilo é pura invencionice. Não aconteceu, não? Não aconteceu. A minha candidatura à presidência da República nasceu fruto de uma conversa que eu tive com com o senhor Marcos Coimbra, diretor do Instituto Vox Populi, que demonstrou, depois dos estudos que ele realizou, a meu pedido, que havia a possibilidade de uma candidatura à presidência da República que ocupasse um espaço que, naquele momento, entendia ele, encontrava-se vazio. Em relação ao senador Renan Galheiros, eu, de minha parte, como ex-presidente da República, estou do lado dele e do lado do presidente José Sarney. Acho que esta casa não pode se agachar, não pode e não haverá de se agachar aquilo que a mídia, ou certa parte da mídia, deseja. Ela não conseguirá retirar o presidente José Sarney desta cadeira. Não conseguirá. Nem ela, nem o senhor, nem quem mais esteja deblaterando como o senhor deblatera para lapatão que é desta tribuna. Peço a vossa excelência, com todo o respeito que vossa excelência me merecia, e como sempre lhe tratei, que, por gentileza, evite pronunciar o meu nome nesta casa. Porque a próxima vez que eu tiver que pronunciar o nome de vossa excelência nesta casa, provocado por alguma palavra mal posta desta tribuna ou da sua poltrona, eu gostaria de relembrar alguns fatos, alguns momentos, talvez extremamente incômodos para a vossa excelência, mas que eu acho que seria de muito interesse da nação brasileira conhecer. Então fale, senador. Não falarei. Falarei quando eu quiser e achar oportuno. Peço apenas que vossa excelência... Devia falar, senador. Peço apenas que vossa excelência, senador Pedro Simão, respeite os seus colegas, dentre os quais eu me incluo. Eu aqui estou conduzido pela mesma vontade popular pela qual o senhor foi conduzido pelo povo do Rio Grande do Sul. Os mesmos votos que lhe trouxeram foram os votos que eu recebi do Estado de Alagoas para aqui representá-lo. Eu não aceito com a responsabilidade de ex-presidente da República que se trate desta forma um homem que governou o Brasil, que cumpriu a transição democrática com grandeza e com maestria e que hoje está sendo vitimado por acusações de todas as naturezas. Eu sei o que é isso porque eu por isso passei, em muito maior escala. E eu sei como essas coisas funcionam. Eu sei como tudo isso é feito, como tudo isso é forjado. Eu sei como tudo isso nasce, como tudo isso desabrocha. E eu sei a quem interessa que o Senado da República retire daquela cadeira o presidente que todos nós elegemos e que vai cumprir o seu mandato até o último dia para o qual foi eleito.